Há muitos e muitos anos atrás, um tal de Goodwaters, o rei dos piratas, foi sentenciado à morte pela marinha e suas últimas palavras foram Hahahaha! Querem riqueza? Querem fama? Querem poder? Encontrem o One Piece, o meu tesouro perdido! E então terão tudo o que esse mundo puder dar! Então assim, 20 anos se passaram e acompanharemos um tal de Luffy, um pirata que estica atrás desse tesouro com o objetivo de se tornar o rei dos piratas! E então é por isso que hoje nesse canal, One Piece, Live Action, abre parênteses, no meu canal secundário tem 8 vídeos de eu assistindo aos 8 episódios disso aqui! Não vou obrigar ninguém a nada, mas se quiserem ver, espero que queiram, o link tá aí na descrição, fecha parênteses, sigo! Essa é a história de Monkey D. Luffy, um pirata que estica que desde criança sonha em ser um pirata e quer se tornar nada mais, nada menos, nada mais que o rei dos piratas! Crack, crack! Mas por que ele estica? Bom, quando criança, Luffy apesar de ter uma pessoa da família que trabalha pra marinha, sempre quis ser um pirata! Então ele vivia indo no barco desse pirata no qual ele adivinhava muito o chamado Shanks, e o Shanks vivia dizendo, não, você não tá pronto! E aí o Luffy fala, não tô não, é? Olha o que eu faço com o meu rosto! Sim, o moleque faz uma cicatriz no próprio rosto, um ato de coragem? Bom, talvez sim, um ato de gente problemática? Bom, de fato sim, eu teria medo de viver na mesma casa que esse menino! A coisa é que aí, pelo barco do Shanks, sem mais nem menos, o Luffy achou essa fruta mágica que deveria estar mais escondida, mas não está, comeu, e assim, Monkey D. Luffy ganhou poderes de elasticidade! Isso porque, no mundo do One Piece, existe uma fruta chamada Akuma no Mi, ou fruta do diabo, que dá poderes a quem a come! Quando criança, o Luffy aprendeu muita coisa com o Shanks, e eu nunca vi o anime, mas me contaram que o Shanks é um dos piratas mais poderosos de todos, porém, isso não vem ao caso! Um dia, claro, o Shanks precisou ir, então deixou seu chapéu com o Luffy, dizendo que um dia o próprio Luffy o devolveria pra ele, e assim seguimos! Por outro lado, essa também é a história de Kobe, curiosidade foda, sabiam que esse ator na verdade nasceu biologicamente menina e depois virou menino, ou seja, é um homem trans? Fim da curiosidade foda, e desculpa se fui ofensivo, se fui, foi por ignorância e não por desrespeito, sigo! Kobe tem o grande sonho de ser marinheiro, mas é um covarde, então mesmo sem querer vive aí sendo pau mandado dessa pirata chamada Ovida, Quando do nada, o Luffy brota aí atrás de um mapa, se encontra com o Kobe, surra todos os tripulantes desse barco dela, incluindo a próprio vida, E por fim, os dois vão embora, tornando o Kobe o primeiro tripulante, companheira, família, bando do pirata monkey de Luffy, por enquanto! Por outro lado, essa também é a história de Zoro, um pirata, não, matador de piratas, um cara que usa três espadas, Sonha em um dia se tornar o melhor espadachim de todos os tempos e... não, sem spoiler agora! O que importa é que ele é um muito bom homem, como podemos ver nessa cena em que uma menininha vai dar chocolate pra ele, Esse tal de Hell Meepo... perdão, nunca vi o anime, então pra mim o nome dele vai ser Papi! E por que, craque? Bom, isso você descobre no meu canal secundário onde eu assisto todo live action e... Tá, vou dar spoiler, é porque ele chama o pai dele de Papi! Quê? Ele não pode falar assim comigo, Papi! Mas então, Papi é um cara muito arrogante e filhinho de papai, então ele pisa nesse chocolate que a menina ia dar ao Zoro, O Zoro não... Por fim, acaba sendo humilhado pelo mesmo! Quem assistiu toda essa humilhação foi o Luffy, que olha pro Zoro e pensa, Esse cara tem que entrar pro meu bando, pro meu grupo, pra minha família, pra minha equipe! E ele entra? Sim, mas para isso falta! Não, na verdade não falta, vou te falar agora como ele entra! O pai do Papi, que tem uma patente alta na marinha, deixa o Zoro preso aí? O Luffy liberta ele, ele decide ajudar o Luffy na briga contra esses marinheiros e aí sim ele entra pro bando! Mas para isso também falta, porque essa também é a história de Nami! Nami! Uma pirata? Uma matadora de piratas? Bom, um pouco de cada coisa, mas em especial uma ladra que trabalha pra... Bom, não vou te contar agora pra quem ela trabalha, Mas... Uma ladra que tá atrás do mesmo mapa que o Luffy tá! Então os dois acabam se encontrando e meio que querendo e não querendo, eles lutam junto contra os marinheiros e tá aí! Formada a equipe, a tripulação, o bando, os companheiros, a família do nosso querido Luffy! Aliás, não tem nada a ver, mas aproveitando, tem um vídeo aqui no canal sobre os 11 filmes da saga Velozes e Furiosos e é um dos melhores vídeos que eu já fiz! Lhes recomendo muito! Enfim, lembra que eu disse que o sonho do Kobe era ser pirata? Então, com muita tristeza eles se despedem do Luffy e dizendo que da próxima vez que se encontrarem não serão mais amigos, e sim inimigos! Kobe fica aí com o Papa e treinando como recruta do exército marinho! Adeus Kobe! Sempre te lembraremos por... Por nada, você não fez nada até agora! Bom, Zoro, Luffy e Nami então seguem! Luffy com o objetivo de encontrar o One Piece, Nami com o objetivo de encontrar qualquer tesouro que seja e o Zoro com aquele objetivo que eu já te falei antes! A cagada é que no meio de uma viagem, todos eles são atacados! Pela marinha? Não, por um pirata! Boogie! Boga! Eu dei altas garragalhadas com o Luffy chamando ele de boga! Você é o cara de palhaço! Ahn... É... Boga! Não é? Boogie! Nosso querido Bognha também quer o One Piece e tá atrás do mapa secreto que tá com a gangue do Luffy! E o Luffy como não é bobo nem nada, simplesmente engole o mapa pra ninguém pegar dele! Cuidado do Luffy, isso aí vai ter que sair por algum lugar! O palhaço Boogie é um tremendo de um psicopata, o cara tem uma cidade inteira acorrentada só pra rir quando ele levantar a placa de risos, e além disso ele também comeu a fruta do diabo, ou seja, também tem poderes, e o dele é esse de se transformar em cubos ou, sei lá, tirar as partes do seu corpo. Então ele prende a gangue do Luffy, e enquanto o Luffy é torturado com água do mar pra dar o mapa pra ele, porque, claro, uma coisa que eu não te contei é que quem come a fruta tem uma fraqueza à água do mar, ou seja, o Luffy é um pirata que morreria afogado se jogassem ele na água. Zoro e a safada da Nami também estão presos aí, sendo torturados por esse outro cara que teve o irmão pirata morto pelo mesmíssimo Zoro no passado. Por outro lado, enquanto tudo isso acontece, essa também é a história de Garp, um vice-almirante da marinha, ou seja, uma das patentes mais altas de lá, que tá com a missão de pegar quem roubou o mapa, ou seja, Luffy e sua turma. Garp é um herói da marinha, nada mais, nada menos, nada mais, que o homem que capturou o Goodwaters, o rei dos piratas. Então ele fica sabendo que o Kobe tava andando com o Luffy antes de tudo isso, intimida o garoto e faz a pergunta mais pergunta dentre todas as perguntas. Esse... pirata do chapéu de palha... você deve lealdade a ele. E assim todos eles vão atrás de Monk e de Luffy. Enquanto isso tudo rola, temos um flashback do Luffy criança sendo salvo pelo Shanks, que derrota esse pirata que tava sequestrando a criança e ainda coloca essa fera do mar pra correr, dando uma encarada nos olhos dela. Essa encarada se chama Haki, uma espécie de poder que aqui agora não vem ao caso, o que vem é que por isso o Shanks perde um braço. Shanks, seu braço! É minha culpa! Foi minha culpa! É só um braço! Imagina alguém perdendo o braço e dizendo, é só um braço! Mas isso, meu caro, serve pra mostrar o quão boa é a relação dos dois. O Shanks é tipo um pai pra ele, meio ausente, não tá mais aí, foi comprar cigarro com a Yemanjá, mas ainda é o mais próximo que vemos o Luffy ter de um pai. Bom, a coisa é que Nami e Zoro escapam daí, quebram esse vidro do Luffy, todos eles prendendo uma parte do palhaço em cada caixa dessas, deixando ele desse tamanhão aqui, virou um boguinha, vencem o bogue, libertam todo o povo dessa cidade e saem daí com o mapa. Mapa esse que a Nami não larga por nada e ainda liga escondida pra alguém, alguém que eu não vou te contar quem é agora, dizendo, Oi, eu tô com o mapa. No episódio seguinte, a viagem prossegue e conhecemos o Sope, apelidado por mim como o Pai da Mentira, um personagem do bem, mas mentiroso pra caceta, acho que ele tem tesão em mentir. O Pai da Mentira se encontra com a gangue do Luffy, quando de repente procurando por um navio novo, o Pai da Mentira diz, E aí, se interessaram por esse navio? Eu não sou o dono, mas a minha melhor amiga é, posso convencer ela a vender pra vocês. Todos eles então acabam indo até a casa da Kaia, uma menina muito rica, que não tem pais, tem 17 anos, vive sendo cuidada por esse mordomo esquisito, é muito doente, e por isso apelidaremos ela carinhosamente de Anêmica, porque ela é muito anêmica. O Pai da Mentira é afim da Anêmica e gosta muito dela, e o passatempo favorito dos dois juntos é ele contar mentiras sobre suas aventuras de piratas que ele nunca teve, e ela ouvir as mentiras sobre as aventuras de piratas que ele nunca teve. Bom, apesar da menina ser muito boazinha, a Nami quer roubar o barco dela e o Luffy quer pedir o barco pra ela, é o Pirata Pidão. Você tem um navio lindo lá fora, com uma figura de ovelha na proa. Ele falou comigo, esse é o navio que eu preciso pra seguir nossos sonhos. Te prometo que vou cuidar dele. Me dê, babá! A cagada mesmo é quando descobrimos que esse mordomo não tá puro, ele é um pirata, e pior, um assassino, um cruel pirata procurado, que supostamente tinha morrido há muitos e muitos anos atrás, mas claro, mentira. Ele na verdade tava aí com a Kaya esse tempo todo, só esperando ela fazer 18 anos pra roubar toda a herança da menina. Inclusive já perceberam que esse cara é a cara daquele vilão de Lazy Town? Bom, o Capitão Kuro, esse é o nome de pirata dele, tem essas garras que ele usa pra matar gente, e a habilidade de se movimentar super rápido. Haha, isso aqui tá melhor que os efeitos de Flash. Então ele apaga os ouro e joga ele nesse poço, tenta matar todo mundo, o pai da mentira consegue fugir, tenta avisar o povo, mas ninguém acredita no pai da mentira? Pegaram a visão? Esse é o problema de mentir demais, você mente tanto que quando vê uma verdade, ninguém mais acredita. E quando tudo isso rola, temos várias outras interligações de coisas como cenas e flashbacks do Zoro, que convenientemente não morreu, tentando sair do poço o episódio inteiro, e tendo flashbacks com sua única e melhor amiga de infância, onde nos mostra que ele sempre perdia pra ela, ela disse que um dia ele não iria mais perder, porque ele é homem e ela é mulher, mulher machista, adorei. Os dois fazem uma promessa dizendo que ambos se tornariam os melhores espadachins de todos, porém, ela morre, sofre um acidente e morre, então ele fica com a espada dela, ou seja, por isso ele usa três espadas, e por isso, pra seguir o sonho dos dois, ele quer se tornar o maior e melhor espadachim de todos. Também temos a cena do Kobe jogando uma espécie de damas com o almirante da rainha, porque o almirante vê algo especial nele. Também a cena do Luffy desacordado depois de beber um pratão de sopa envenenada. A cena do pai da mentira levando Kobe e Papi até a casa do mordomo pirata, e o mordomo dizendo, não, é mentira dele, isso aí é um mentiroso e todo mundo sabe. Mas por fim o Zoro sai desse poço, o Luffy acorda dizendo, Kobe, você querendo ou não, eu não vou ser levado por você, porque meu bando tá em perigo e eu preciso ajudá-los. Então, enquanto o Zoro derrota os capangas do mordomo, o Luffy derrota o mordomo dando uma cabeçada nele. Observação, derrota, não mata. E no final, o bando do chapéu de palha ainda ganha um novo integrante. O pai da mentira que dá um beijinho na anêmica, vai com eles, e a anêmica agora se sentindo livre, dá um navio pica pro bando. Isso aí é o mínimo, né minha querida? Eles salvaram sua vida, não pense que ele tá fazendo um favor. A cagada é que enquanto navegam, agora sim, eles são atacados pela marinha, pelo vice-almirante Monkey de Garp. Pera aí, craque, você disse Monkey? Sim, macaco, porque o Garp da marinha é nada mais, nada menos, nada mais que avô do Luffy. Flashback, o avô do Luffy sempre quis que ele fosse da marinha, e ao contrário disso, o Luffy sempre quis ser um pirata. Então o Monkey ataca o barco do Monkey, e sabe como o Monkey devolve a bala de canhão? A boa notícia é que sim, eles conseguem fugir, mas a Mike a partir daqui o bando fica. Ué, como assim o vice-almirante da marinha é o avô do Luffy? De qualquer forma, as coisas seguem, os nossos heróis agora vão parar num restaurante, onde lá conheceremos outro personagem que vai ser muito importante pra tudo, Sandy, um cozinheiro que pra mim é a cara do Rodrigo Faro de peruca loira, que é muito bom de briga, que não usa as mãos pra brigar, só os pés, visto que as mãos ele só usa pra cozinhar, e vive brigando com o dono desse restaurante, que é o mais próximo que ele tem de um pai, porque ambos têm uma visão bastante diferente do mundo, porém para isso falta. A coisa vai pra frente mesmo quando o vice-almirante liga pra um tal de Mihawk, Milhawk, e diz, Milhawk, Milhawk, eu tenho um trabalho pra tu, quero que você pegue o bando do Luffy, porém que não o mate, só pegue. E esse Milhawk é o que, craque? Um pirata? Um matador de piratas? Bom, ele trabalha fazendo algumas coisas pro governo, visto que assim cancela uma recompensa sobre a cabeça dele, mas em especial, ele é o maior e melhor espadachim de todos. Então quando ele vai até o Luffy, o Zoro diz, mas caralho, é o homem, é o Milhawk, é uma honra estar na presença do melhor espadachim de todos, então se eu quero ser o melhor, eu tenho que vencer o melhor. Mihawk, te desafio pra um duelo hasta la muerte. Eu, Dono Noa Zoro, te desafio pra um duelo até a morte. Hasta la muerte. Então sim, o Mihawk aceita, pega essa espadinha que é só um tiquinho maior que o pintinho de vocês e diz, sabe por que eu vou usar isso aqui? Por que eu não caço coelhos com o canhão? E aí simplesmente humilha o Zoro. Por fim, ele ainda reconhece a bravura do Zoro e decide dar-lhe a honra de matá-lo com a sua espada principal. Mas, porém, entretanto, todavia, no fim ele diz, não, vou só te deixar fudido e humilhado aí mesmo porque ainda tá muito cedo pra você morrer. Fique mais forte e me procure. Enquanto a você, Luffy, seu sonho é ser o rei dos piratas? Isso aí é uma ambição muito grande. Quero ver o que acontece. Tchau. Lacrou e se foi. Botou pra fud... E em suas últimas palavras, antes de desmaiar, sabe o que o Zoro diz? Eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou perder. Bom, o episódio seguinte, enquanto o cozinheiro Senji e o velho do restaurante tentam ajudar o Zoro, o foco inteiro é em outro flashback, dessa vez contando a história do mesmíssimo Senji, do Rodrigo Faro, uma criança que cresceu cozinhando num navio cheio de piratas, trabalho infantil, e tinha e tem o sonho de encontrar o All Blue, uma espécie de lugar que tem todo tipo de peixe, todo tipo de tempero, todo tipo de coisa que todo o cozinheiro sonha em encontrar, mas nunca encontrou. Um dia o navio que ele trabalhava foi atacado e um dos caras que estavam comandando esse ataque era o mesmíssimo velho, que dá um socão no garoto, eles conversam sobre comida porque o garoto fala que prefere morrer do que deixar o velho mexer na comida e num peipum, esse barco vira e os dois ficam presos nessa pedra no meio do oceano. Bom, a boa notícia é que todo mundo, quer dizer, a má notícia é que todo mundo morreu, mas a boa é que os dois não. Então o velho divide esse sacão de comida, pega essa parte maior porque ele tem o dobro do tamanho do garoto e ambos passam aí mais de 80 dias. Então a comida do garoto acaba, ele fica muito puto e vai pegar a comida do velho e aqui todo mundo que tá assistindo fica meio espantado porque descobrem que o velho deu toda a comida pro garoto e durante os 85 dias ele se alimentou apenas do seu próprio pé. Ah, e caso eu queiram ver minha reação aos 8 episódios, lembra do link na descrição. E por que ele fez isso? Bom, porque o sonho dele também era encontrar o All Blue e como seu tempo tava acabando, o garoto que ia realizar esse sonho pelos dois. explica essa história, tá? A coisa vai pra frente mesmo quando conhecemos o vilão mais vilão dessa temporada. Talvez não o mais forte, mas o mais vilão sim. Arlong, um homem peixe que tá atrás do Luffy porque também quer aquele mapa e o seu principal objetivo é comandar tudo o que ele puder comandar. Objetivo genérico? Bom, talvez sim, mas queiro que pra esse personagem funcione porque os homens peixes aqui meio que são uma alusão aos oprimidos da nossa sociedade. Foram sempre humilhados, escravizados e agora querem fazer o mesmo com os homens em geral. Mesmo que pra isso eles também querem escravizem crianças e matem crianças e inocentes. Quem falou pra ele onde o Luffy tá foi o mesmíssimo palhaço boga. E quando o Luffy enfrenta o Arlong pela primeira vez, ele perde, ele perde feio. Porém, entretanto, todavia, não morre porque temos outro grande plot twist. Arlong, pera! Caraca! Ia dar uma dentada no Luffy. Acho que ela vai dar o mapa pra ele. Eu tô com ele. Eu tô com o mapa. Eu peguei pra você como eu disse que faria. Oh my god! Sim, Nami sempre esteve trabalhando pro Arlong. Então ela recomenda que ele não suje suas mãos. E como ela sabe que o Luffy provou a fruta e tem fraqueza em água, manda jogá-lo na água. Assim Arlong joga, se vai, Luffy quase morre, mas claro, não morre porque o Sanji o salva. Má notícia, Nami saiu do grupo. Boa notícia, o Rodrigo Faro entrou pra seguir o seu sonho. E tudo isso, claro, com o apoio do velho que só o tratava mal porque não queria que ele ficasse preso naquele restaurante. Queria que ele seguisse o sonho dos dois. Então, bem-vindo, Rodrigo Faro. Obrigado por tudo que você fez por mim ao longo desses anos, velho. A coisa é que com a ajuda do Boga, que agora não tá do lado, mas tá sendo obrigado pela gangue do Luffy a dizer onde tá a Nami, ele diz onde tá a Nami. Então, os nossos heróis vão atrás e agora sim, preparem-se para o flashback da Nami e o motivo pelo qual ela trabalha pro vilão. Há muitos e muitos anos atrás, a Nami foi encontrada junto a essa outra menina por essa mulher que trabalhava pra marinha nesse cenário caótico de guerra. Então, a mulher cuidou das duas como se elas fossem sua família e elas realmente eram porque se mora junto e tá cuidando é família. Desde criança, a Nami sempre foi um pouco diferente. Ela roubava pequenas coisinhas aqui e ali e apesar de amar sua mamãe adotiva, às vezes ela brigava porque não tava satisfeita com aquela vida simples. A coisa foi pra frente mesmo quando o mesmíssimo Arlong com essa skin de cafetão apareceu aí e disse Bom, essa cidade agora é minha e eu quero imposto. Arlong e Haddad. Então, no meio dessa confusão, ele acabou matando a mãe da Nami, escravizou todo o povo dela e a Nami pra libertar o seu povo desde criança entrou pro bando dele, foi tatuada pelo cara, olha que criminoso. E ambos fizeram um acordo de que quando ela juntasse muito, muito, muito dinheiro pra ele, ele libertaria aquela cidade. A boa notícia é que depois de muito tempo, depois dela humilhar o seu próprio povo, porque obviamente seria muito mais fácil se ela guardasse e aguentasse esse segredo sozinha, Nami conseguiu juntar todo o dinheiro. Inclusive ela diz, eu roubei esse dinheiro de forma honesta, adorei essa frase. Eu roubei esse dinheiro de forma justa e honesta, agora tá pronto pra honrar nosso acordo? Faz sentido. Faz muito sentido. Mas a má notícia é que o Arlong é um comédia safado, então manda pegarem esse dinheiro dela, não liberta o povo dela coisa nenhuma, e ela fica tão mal ao ver que o grande objetivo de toda a sua vida virou pó, que arranca a tatuagem do bando dele na faca. Porém, entretanto, todavia, é aqui. É aqui que separamos os homens dos garotos, porque adivinha quem aparece pra ajudar depois de tudo isso? Eu mandei você embora daqui. É, mando. Assim, ele passa o chapéu pra ela pra passar confiança, ela pede ajuda e ele diz, com certeza eu ajudo. E então assim, sem mais delongas, e com a ajuda da sua própria cidade, que finalmente reconheceu tudo que ela fez por eles, iniciamos a super batalha final. Essa luta é minha. Não. Essa luta é nossa. Por fim, depois de uma luta muitíssimo bem coreografada, os bonzinhos vencem, os malvados perdem, então todos comemoram, porém, quem chega é a marinha dizendo que Luffy e seu bando estão presos. O Kobe, no seu primeiro ato de bravura durante toda a série, se recusa a prender o Luffy porque sabe que os malvados dali não são eles. Então o papi também se junta ao Kobe indo contra a marinha, o véio mesmo assim não desiste, dá muita porrada no Luffy, mostrando que é um dos personagens mais fortes de toda a série, e por fim, mesmo dizendo que o Luffy não tá pronto, o avô não prende o garoto porque vê nele a essência do antigo rei dos piratas. Então, deixa o Luffy ir, e entendemos que toda essa perseguição dele ao neto não passava de um teste porque ele não queria que seu neto tivesse o mesmo fim do antigo rei dos piratas. E assim com a Nami fazendo as pazes com a sua irmã, o Luffy finalmente ganhando o seu primeiro cartaz de procurado, virando o pirata mais procurado dessa região, e todo mundo comemorando isso, incluindo a anêmica, o avô e o mesmíssimo Shanks que recebeu o cartaz pelas mãos do próprio Mihawk. Terminamos a primeira temporada dessa simpática série. Curtiu e quer entrar pro meu bando? Pra minha família? Bom, considere se inscrever no canal. Quer ajudar mais ainda? Deixe um comentário aí embaixo, uma seguida no Instagram, uma curtida no vídeo, uma visitada no canal secundário pra conferir, e até a próxima! Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais! Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou! Hã?